é o banheiro 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 que goste dormiu na live dele nossa é que ele dormiu dormiu mesmo ele dormiu dormiu mesmo não é impossível eu tô te perguntando o meu não vou ser o único pelo menos a했다 e o seu falando eu tô falando uma dita pelo menos como m j aqui o ato e não vai querer assim você não o cara serra maldita pelo menos como major tá aqui o ato não vai ter audácia de botar a serrinha da minha mãe a nossa r não oi 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 gente onde é que eu deixei a merda do barulho